No vídeo de hoje, uma atividade simples de festa junina para trabalhar cores. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Najara. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva. Também ative o sininho. Assim você ficará sabendo quando tem vídeo novo aqui do canal para você. Lembrando, deixe sempre o seu joinha, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, colegas, nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante aqui o canal. Ah, e na descrição aqui do vídeo, clicando no título, já vai aparecer a descrição. Lá você pode conferir todas as novidades aqui do canal que eu tenho para você, combinado? Então, vamos agora para mais uma dica de atividade para a festa junina. Olha que bacana! Vamos hoje trabalhar cores. Sim, cores e percepção visual. Estimulando também coordenação motora, atenção, concentração, raciocínio. Olha que bacana! Então, vamos para os materiais super simples de hoje. Vamos utilizar aqui cinco cores de papéis diferentes, tá? E uma folha branca, cola e canetinhas. Somente isso. Então, vamos começar? Olha aqui. Com as folhas coloridas, fiz aqui modelos, dois modelos de cada cor de bandeirinhas. Olha aqui. Então, dois modelos diferentes na cor verde, dois modelos diferentes na cor amarela e assim, todas as cores, dois modelos diferentes. E na folha branca, desenhei aqui esses formatos somente com a forma aí da cor, certo? Agora vem a parte divertida. O aluno aí vai procurar pegar uma bandeirinha. Onde será que essa bandeirinha se encaixa? Primeiro, qual é a cor dela? Cor verde. E aonde está a cor verde? Hum, mas tem duas cores verdes. E agora? Qual que vai encaixar aqui melhor? Hum, peraí. Aqui encaixa. Então, ela vai colar. Olha que bacana! E assim, vamos fazer com todas as bandeirinhas. E olha aqui como ficou nossas bandeirinhas trabalhando cores, percepção visual. Olha que bacana! Percebendo a cor certa e o formato da bandeirinha. Uma atividade simples, super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Beijos, até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.